Eu já senti água na boca, 15 sabores de xis no pão baguete, petiscos gourmet e nesse friozinho saboroso fondue. Venha para a Rota do Lanche, ambiente climatizado, selva gelada e amigos, na Praia do U. A obra que está sendo executada pelo Clube Náutico Tapense para a redução das ondas que incidem sobre a marina do clube tem gerado discussões e polêmica. Em entrevista, o presidente do Conselho Deliberativo do Clube afirmou ser uma medida paliativa. Em primeiro lugar, eu atuo na condição de presidente do Conselho Deliberativo do Clube Náutico Tapense. Nós somos entre 21 conselheiros e numa reunião do Conselho Deliberativo, que a gente se reúne uma vez por mês, nos apresentaram um projeto devido ao assoreamento do canal dos barcos no Clube Náutico. Então, foi feito um projeto, foi feito uma análise técnica e viram e constataram que se não tivesse, não fizesse nenhum procedimento em um curto espaço de tempo, o trânsito de barcos naquele local do clube ficaria inviável. Inclusive, já analisando alguns pés de barcos, assim, que a gente analisa por pés, já não poderia passar ali mais. Com esse estudo, houve duas alternativas. Ou a gente fazia uma dragagem, mas em virtude do alto custo de dragagem do Clube Náutico e do canal, para tirar essa areia que acumulou no canal, nós teríamos ainda uma licença ambiental que era necessário, ou fazer um projeto para resolver imediatamente o problema, que seria aquela contenção ali de madeira. O que não foi autorizado, já tem autorização e está sendo feito e realizado o problema. Claro que a gente pode analisar que há uma poluição visual, vamos dizer assim, mas era contenção e é o que o clube tinha condições de fazer imediatamente. Quem sabe, no futuro, a gente não peça licença realmente e faça a dragagem como deveria ser feito, só que em virtude do custo, não foi possível fazer agora. A Comodoria, que é o João Paulo Zilkowski, nos manda um projeto, manda uma alternativa, e o Conselho Deliberativo analisa, vê quais são as situações que realmente cabiam no momento, e autoriza a Comodoria a realizar ou não. Neste caso específico da contenção ali, foi a forma que o Conselho e Comodoria encontrou para se tornar mais ágil, mais barato, para que as atividades do Clube Náutico da Pensa não ficasse prejudicadas, até porque nós temos que levar em consideração que é um cartão postal de TAPS. Qual é o turista, ou a pessoa que não conhece TAPS, vem a TAPS, a primeira coisa que ele quer conhecer é a Lagoa, Clube Náutico da Pensa, e a gente não poderia deixar dos apreciadores da Náutica de usufruir daquela beleza ali. Aquele tipo de serviço que foi realizado, ele não evita uma enchente, ele não evita os ventos, ele simplesmente vai evitar que com a maré não venha aterrar o canal. A finalidade é só para essa. O Conselho se realiza, várias discussões, algumas polêmicas, que é normal, claro que alguns conselheiros queriam que fosse feita a dragagem, mas como o alto custo e o clube não tinham condições financeiras no momento de fazer, na realidade todos os conselheiros aprovaram da forma que está sendo feita. Ainda nesta segunda-feira, uma reunião do Conselho com a diretoria do clube está marcada. A terça-feira, o comodoro João Paulo Zilkowski deve se pronunciar. A terça-feira, o comodoro João Paulo Zilkowski deve se pronunciar.